Beijo do gordo, do ex-gordo, dá licença que o pai agora é dotado de muita massa magra, dá licença aqui Porque hoje eu cheguei da academia e tava fazendo pose de fisiculturismo no espelho Do pump que eu taguei nem braço, então tava lá fazendo só plau, 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 tava que nem o Ramon no espelho Dá licença rapaz, me respeita O instrumento de Sigmar's will Bandeira de Guerra, Bandeira de Guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue e batalhas, a prova da infinidade da guerra Força da arma, mais 8% ao lutar contra tudo e contra todos, me deram-se mais 8% para andar designada e mais 8% de força de projétil O que é o quarry? Impérvio, esse indivíduo não dá conhecimento ao medo, envolvendo-se fisicamente nos combates durante as batalhas, me deram-se mais 10% e bolos de vestida, mais 10% O Gerasol, bateria de foguete Hellstorg O poder destrutivo dele não é nada menos do que um mundo iluminado por uma bateria turbulenta que dispara projéteis Os leões negros, carroções de guerra de canhão de sal, vai se quer pica, tá? Nunca se esqueça, a violenta mordida do leão é infinitamente pior do que o mais assustador dos rugidos Coloca esse, tira esse, coloca a guarnição Você vem pra cá que a gente vai atacar aí no próximo turno Estão juntos Estão juntos O que é o cumprimento? Apenas o Cumprimento O Cumprimento O Cumprimento Matador. Um anão que cometeu uma certa forma de crime ou pecado imperdoável quanto seu povo pode escolher tomar o caminho do juramento dos matadores. Jurando caçar ou lutar contra os oponentes mais temidos do mundo de Warhammer. Nas roupas é fácil. Ai, mano. Não gosto. Oferecendo as esperanças de se compensar pelo pecado com uma morte gloriosa. Ação. Ataca a unidade que causa mais 5% de dano. Ataque corpo a corpo. Mais 12. Força da área. Mais 5%. Bônus que faltaria mais 20. Vamos botar a Mestre das Lâminas. Investida devastadora. Não é bom. Já chegar chutando todo mundo. Põe mais um ponto aqui. Luthor. Armadura. O Jean. Vamos colocar este aqui. Importador global. Muitos generais estão na lista de pagamento de Van de Kuiper. Coletando recursos de comércio produzidos das terras e encontrando eles para vender para benefício do Van de Kuiper. No começo de cada turno um general aleatório irá ganhar a produção de recursos 50% na região local. Se o Jean estiver guarnecido em Marimburgo. E ele não vai mais ganhar o tributo de preguiçoso por estar em Marimburgo. Vamos ver como é que é isso aí. Bom, mas agora a parte que eu demorei aqui chegou. E eu posso recrutar agora os Cavaleiros da Fúria de Taal. Vou pegar dois desses que é o que dá para pegar. O foda é que é minúsculo a capacidade, né? Mais de boa. Sexta-feira você tem que sair no vídeo do Goulart. O quê? Não, não era o Goulart. Era o Goulart? Não era, não. Tá louco, velho? Era não, pô. Você que é o guru do Warhammer fala quem é esse tal de Taal aí. Cara, ele é o deus das florestas atrás de você mas tem a Rhaenia também que eu não sei quem que é, velho. Deixa eu ver aqui. Empire Pantheon Warhammer. Eu confundo o Taal e a Rhea. Rhea, sei lá como é, Kevin. Deixa eu achar aqui. É... Cadê, cadê, cadê? Ó, Taal! Cadê? Aqui é Talos, pô. Talos é Skyrim, pô. Não tem Taal na Wiki. Na Wiki, boa. Então não existe. Ih, não entendi. Então, sei lá qual que é qual. O que? Mano, eu vou falar o nome de cada um que tá no chat e eu vou agradecer a todo mundo. Vamos lá, mas eu acerto, velho. Nem sabia que dava pra dar anônimo ou sub, velho. Porque começou recentemente essa pôr aí. Direita-me. Pô, eu não sei que fantasia eu coloco pra esse cara agora, hein. Acho que ia dar pra pegar mais cavaleria desse aqui, velho. Acho que eu vou pegar esses caçadores chifrados aqui, velho. Vou usar uma mistura de Taal e Raya. Que pelo menos isso aqui não tem limite. Puta, fodeu, mano. Mano, olha isso, velho. Eu apareci, malocu. Eu só apareci aqui. Já tá vindo como, é o bom de me pegar. Olha. Meu Deus, mano. Os caras esqueceram tudo que eles estavam fazendo pra vir pra cima de mim, mano. Enfimado. Deve que suas palavras desprezarem. Serviço da vida. Eu posso lutar aqui e perecer porque eu não tenho guarnição e vou tentar defender aí pro Denwald, velho. Que lá eu tenho pelo menos um mínimo de guarnição. Protector das maus. Eu sou Beligar, o verdadeiro reino dos Airtes Peques. Muito bem. Como é que não tem nada na... Não tá nem construído o Lv 1 ali, né? Quando o Confideira ele tava tudo devastado, mano. Então acho que nem vai ter muralha a parada pra defender. Anad! Salve, Sigmar. Certo. 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 Xaomeng. Se... True King. Você sabe quem eu sou? Tô pegando uma grana aqui, né? Pra tentar pegar um regimento enomado pra defender a vida. Se você insistir... Deusa da terra, agricultura, fertilidade e natureza. Ah... Eu sou... Tô pegando uma grana aqui, né? Minha... O que? O que? O que você pede? Esse cara quer paz, pagar... Você desculpa de anguia? O que eu vou encontrar? Por hora não vou conseguir tocar de dedo mesmo. Também acho que eu já peguei o dinheiro suficiente pra pegar um regimento enomado ali. Pronto para servir. Seu último erro. Eu sei. Eu vou abandonar a skill. O verdadeiro servidor de Sigma. Graças a Beta Sigma. Não. Eu sirvo Sigma. Não. Eu sirvo Sigma. Que situação meus amigos. Bateria de foguete eu tenho medo de pegar. Porque ela não gosta muito de mim. Ah. Império. Eu vou utilizar sim do seu entreposto viu. Começar a pegar uns dois montantes aqui. Ou talvez. Ou talvez. Pego um desses daqui. Depois eu pego outro montante. Vamos precisar de mais artilharia se eu quiser defender esse aqui. Vou levar o inquisidor também para ficar no exército dele. Minhas espalhadas são de uso. Quem é você mesmo? Ah o especiais de caravana. Era para você voltar na verdade de Marimburgo né amiguinha. Sim general. É eu peguei um montante e um morteiro ali. Porque eu também não tenho nenhum antifantaria. Sem ser o montante que eu estou mandando recrutar. Mas a situação não está fácil meus amigos. É hora. É hora. É hora. Acho que é isso né. Será que hoje eu vou conseguir pegar um livro? Porque está difícil parar para fazer alguma coisa aqui. Se eu conseguir montar o exército do Poseidon dá para pegar o livro. Pô, a Dragoa de Katai já apareceu no RPG, João. Não era uma boss fight, mas poderia ser, dependendo do que tivesse acontecido, né? Cara, eu coloco a Ornison em tudo, tô nem aí mesmo. Eu te pedi bem-vindo, no nome do Emperor. Mano. 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 Quando o grupo encontrou esses caras no RPG, eles estavam basicamente se alimentando de uma carcaça de baleia morta. Uma baleia... Como é que era? Cativado? Aquela que tem a cabeça na quadrada? Eu sempre esqueço o nome dela, velho. Cachalote. Ainda não, Nélio. A alma caridosa não se pronunciou. É Jubarte? Não sei, deixa eu ver. Baleia Jubarte. Não, acho que é a Cachalote mesmo. Porra, Google! Eu quero saber a minha localização, velho, sai fora. É a Cachalote. Uma dúvida que me veio. Essas semanas, canhão é considerado arma de fogo, porque se for, acho que vamos ter quatro canhões e zero habilitado. Não sei, canhão é arma de fogo, cara, mas não sei pra qual contexto, quer saber. Alô, Carlinhos, boa noite. Fala pela presença. Alô, Carlinhos... Eu vou deixar o rapaz pegar aqui de todos os lados. Ok, armas no prato! Tudo ou nada! Vamos lá, scouts! Os meninos são fortes! Apenas general! Apenas general! Scouts, líder! Os cavaleiros... Que são arqueiros aqui, né? Os caçadores de Sigmar. Vou bufar eles, que eu vou colocar eles no exército depois. Velocidade montada. Esses corceis foram criados para a guerra, mas é pelo galope que eles se destacam de verdade. Mais seis de vestida para rex guarda, filho de manã e todos os cavaleiros. Os grandes altos! A perdição de Gautrek. Os deuses anões ancestrais parecem ter um plano para Gautrek. Levando eles sempre a uma perdição desconhecida. Sempre jurando o seu juramento como matador ao lado de Félix, que também tem um elo através de um destino misterioso. Embora isso significa que eles estão sempre vagando, sem ser capazes de se estabelecer no local, eles também sobrevivem em batalhas que muitos milhares ou outros morreriam. Tempo de recuperação de ferimentos menos quatro, resistência global mais vinte e cinco por cento. Geralt! 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 Tééééé! Tá junto esses caras aqui por hora? Esse piqueiro que já deu, né. Esse Exército aqui, pelo amor deus. Aqui a forja tá rolando ainda Pra liberar a guarda negra Ah, o estábulo Ele aumenta a capacidade de todas as ordens de cavalaria As maiores e as menores Então tá bom Cavalarissa, as cavalarissas não são meros estábulos São delas que se armazenam os valorosos corseiros Os cavaleiros do império Isso aí vai me ajudar bastante Mas antes de continuar gastando dinheiro aqui Vamos ao rapazinho que tá Precisa passar por poucas e boas aqui Eu vou até equipar você, mano Você vai se equipar num nível Que é pra você conseguir brigar com os cara Pega a espada do tormentador pra você dar debuff neles Eles mandam a preservação Aqui é meio inútil Pega essa bandeira da guerra Bandeira do espantalho Bais capturadas E esse aqui de serviçal Pro inquisidor Fiz dor de montante, hein Pega Lângula desgrimista E só, porque eu não tenho mais nada pra colocar Eu acho que eu não tenho mais um turno aqui pra Recrutar nada, né Mas só vou tentar Não vou arriscar mandando uma unidade embora Porque se ele cercava eu tá com uma menos A menos que eu pegue Talvez a Rix guarda Ou o canhão de salvas Cara, junta uma dessa fantaria aqui Pode ser que só tem oito tiros, né Tem dezessete pelo menos Eu vou no canhão de salvas Pois é, cara Eu tô indo tentar pegar esse livro de Nagashi agora, hein Confia Primeiro eu vou passar na pirâmide de Nagashi Essa maga aqui Eu não sei onde eu vou colocar ela, pra ser sincero, velho Ela tem magia de quê? Céu superior Só Céu superior Ela buffa os feitiços dela Ela dá edição de recrutamento global Relações com o império Pô, eu não sei senhora Fica aqui por hora Que esse exército já tá com muito herói Ele tem um mago, inclusive Mas no próximo eu vejo que eu coloco você Vou melhorar essa bagaça aqui pra dar mais dinheiro Conforme as tropas vão entrando aí, né O caixa vai secando Os alunos tão putos aqui, velho Aí eu vou pegar a pirâmide negra Saio correndo aqui Pegar esse livro de Nagashi Pra ganhar o primeiro bônus aqui E é isso aí Eu realmente espero que esse cara não morra Eu realmente espero O inquisidor não tem acusação ainda, né Se ele tivesse acusação já Ia ser uma belezinha Belezinha Quatro canheiros de decoração no barco, por quê? Pra usar armas de fogo Precisa de um poder exclusivo Então ninguém no barco sabe usar Brabo Ah, depois me manda lá no Discord Se do canal da RPGPVC depois Porque eu vou ter que adaptar Senão eu não vou ficar inútil o negócio Dá uma nerfadinha Uma penalidade, talvez, na mira Para ver, para ver, para ver Mostra de antigos de alunos Você sempre é bem-vindo É, no caso do meu mundo Não seria tão raro essa arma de fogo Não sei se entregaria na mesma coisa Amigos, é chegada a hora Vocês estão prontos para uma defesa Que pode ser que seja contada por gerações Mas pode ser também que entremos no esquecimento Vocês estão prontos? Porque a hora chegou E está entre nós Vamos colocar pra esse daqui, velho Rapaz, temos aqui Quatro full stacks Da Silvânia O primeiro sendo O próprio Vlad Com a Isabela E a Ulrika Temos dois heróis além deles Mais um senhor de exército De preocupante Dois peitos tubulares Três guardas da tumba Cavalador Sangrento Vão Espírito Por isso que eu peguei essa bandeira aqui Para afetar o Vão Espírito Se eu conseguir, né? Ai, ai Vamos lá, né? Agora é só para mostrar a fundo, né? Beleza Ai, meu Deus Vamos dar uma olhada nos outros pontos aqui, né, velho Vai que tem um melhor É que esse daqui Ele é mais fácil de rotacionar, né, velho Se eu fechar as três entradas aqui E eles vieram só por essa É mais fácil de eu rotacionar Pelas outras entradas Com os caos de guerra Hum Essa vez eu acho que eu vou focar Em matar o Vlad primeiro, viu? Isso daqui não pode ficar vivo não, mano Isso daqui tá maluco Ó, vamos fazer assim, ó Eu vou fechar Essa entrada aqui E essa entrada aqui Me sobra dois mil Eu ponho a torre de dois mil aqui A gente vai ter que defender nesse ponto aqui Porque esse aqui, ele é bom Porque é um gargalo muito apertado Mas é foda que, né Não tem espaço para rotacionar Quando eles chegam aqui, velho Aí você fica preso Ou perder o bônus de liderança, né Que é uma merda Porque... Um exército inteiro que causa medo Faz falta pra caramba isso Mas não tem muito o que fazer É... Vocês podem ficar aqui também Tá... Sim, general! Preciso! Aí... Deve até pra fazer, na verdade Substituir esse por uma barricada Hum... Se eu tivesse uma barricada aqui, velho Nossa... E barricada aqui... Nossa... Cara... Tô pensando numa ideia aqui agora Mas não sei se vai dar muito certo, velho Mas pensei na ideia aqui, velho Pera aí Agora eu vou ter que usar Táticas do Totoro Arátila Vamos lá Qual que é a tática? Barricada Por enquanto Besteira aqui em cima Depois de colocar Para os brincadeiros E aí a galera fica aqui, ó Pimba Pimba A gente põe um piqueiro aqui Aí a torre daqui Ela tem visão pra lá Torre de 2000 Bloqueio de 500 aqui Ahn... O grupo de caça aqui por Vlad Eu acho que vai ser bem por aqui mesmo, velho Só isso que eu tô conseguindo botar O inquisidor Eu ia deixar ele ali Pra pegar outra Deixar uns três Desse daqui E Arthur, boa noite É que o arqueiro não vai dar muito dano nele, velho O arqueiro não tem dano perfurante Mas ainda assim o canhão aqui que tá uma merda, né, velho Ainda não tem um lugar bom pra colocar esse canhão Eu tenho que deixar, tipo, ele parado aqui E torcer pra ter um momento que eu consigo utilizar Ele tava indo mais arqueiro pra derrubar os Wandspirito ali Mas de resto, todo mundo é aqui mesmo O inquisidor vai mudar nada pra caçar o Vlad na real Eu tô com medo pra caçar uma vampira Vamos matar esse aqui primeiro, velho Tá, você vai atirar pra mim nessa guarda-tomba Vocês vão pra cima do Vlad Você também vai atirar aqui Atirando os Wandspiritos Aqui a gente vai abrir a formação aqui Aqui, aqui, aqui Deixa vocês podem ir pra cá, velho Você não conseguiu disparar com os Spring Garden, esquece Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Upромar'da, aqui, aqui Que, aqui Não vale como o Mand freshmen Não é Que, aqui, aqui É toda a minha Mas simão que vem pra eles Isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre a roda do Ulrich! Eu preciso de um ataque! Abre a roda! 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 encuentro a respeito! autora! Abre a roda! para Heldenhammer! Vá! Ainda temos a Isabela pra matar. Achei-os acertando mais o Inquisidor do que o Vlad. Sim, rápido! Pôr do Império! As armas estão prontas? Os armas estão prontas! Mas ele tá segurando pra caralho ainda Atira nesse demônio Sai daqui seu demônio, morre Vocês voltam pra cá, vocês vão morrer Morre, 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 morre Alô, morcegos aqui, pega, pega Pegue o fogo! Fire! Não se esquece! Voltando, voltando todo mundo Esquece a vampira aí, a gente mata ela lá Isabela chegou aqui antes da gente Foi direto no canhão a porna Vem, 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 vem Vamos matar esse carnissal aí, vai Tá nas últimas Vou ter que colocar alguém pra bloquear também É, o morcego nunca tancou tanto assim nas minhas campanhas Helmblast a boligar We serve the emperor Understood? Prepare for combat É, o morcego nunca tancou tanto assim nas minhas campanhas Matem a Isabela Vá sacerdote, está tudo nas suas mãos Defenda aquela barricada Ah, eu estou tentando até arrepio nessa batalha Porque ela tá muito boa Eu adoro batalha defensiva As melhores batalhas são batalhas defensivas Aqui é a guarda da turma, abre um espaço pra gente flanquear Prepara, prepara, prepara A barricada ainda permanece em pé Não me joguei tanto possível Não desistam, homens Cadê meu espingardeiro, meu Deus? É, o cara encostou É, o cara encostou que o morro correu Aí é fado, né? Debuff, debuff geral aí, pimba Será que agora eu preciso dar a volta com o canhão aqui? Agora, o Imperio enduro! Então, traga-o! Para o Sigma! Fale-a! Essa batalha, irmãos! O julgamento está chegando! Desista, Isabela! Inferno! Sigma nos guia! Minha Hulrex rola! Tenha sua vida! Opa, tem um cachorro aqui que está vindo para cá, deixa quieto! Deixa quieto que eu ia dar a volta ali, meu cachorro veio primeiro! A Isabela morreu! A Isabela morreu! A Isabela morreu, senhor! A Isabela morreu, senhor! A Isabela morreu! Prontos! Prontos para derrubar! Eu os condeno! Detecimento mudou! Para a batalha! Não se sentem! As armas estão prontos! Mais um debuff aqui! Mais um debuff aqui! Espincadeiros, tem uns heróis aqui no meio, eu respeito o rei aqui! Vem acertarem para mim, se vocês conseguirem! Vem! 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 Apenas o canal! Estamos prontos! Vem! Show a gente o voo! Pelo rápido! Mísseis prontos! Não deixem os zumbis vindo! Senhor, brevemente! Grande canhão! Vamos lá, vamos lá, com isso que eu preciso estar aqui com esse canhão, para eu acertar alguma coisa! Tome, general! Estão levando a sua fire! Estou em casa! Cuidado do Wizard! O que falta chegar de reforça zumbi, mano? Então as partes difíceis já foi. Prontos! E espalhar! Spearman! Para Heldenhammer! Veja o espalhão! Para Heldenhammer! Estou escutei os cachorros, mas não estou vendo eles. Então foda-se. Você vai vir para cá. Caralho, o cachorro está muito esperto. Olha aí, mano. Os cachorros precisam morrer, caralho! Vão! Cânon! Pronto! Com o Marese! Guerra! Com o inimigo de Twins. Formação! O Empire enduro! Corte! Corte-a-los! Se a gente for brigar corpo a corpo com ela, ela vai se curar, então é melhor matar na flecha. Por Sigma! Por Galmaraz! Tenha sua cabeça lá, cara! Corte-a-los! Está sentindo de volta disso, kutz! Agora tem muita flash pra você, hein, Fiat! Tem um outro vampiro lá atrás do Mosque. Atenção de eles! Computer! Para o Heldenhammer! Estão mais arqueiros para as barricadas! Enfim! Não se esqueça! Sigma! Presidente! Se você conseguir, cara, seria assim a melhor coisa. Eu sempre vou! Desenvolvimento! Será que o sonho é possível? Desenvolvimento! Eu não tenho medo de morte! Desenvolvimento! É o que ele está atirando! Será? É o sonho possível? Para o Emperor! Desenvolvimento! Grande canais! Eles não têm a nossa! Eles não têm a nossa! Trabalhador de atraso! Sigma! Comentem! Vem! PClib! Pulse! Todos saiam da frente que o canhão parece que quer trabalhar! Estão humanos! Pulse! 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 Oh 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 oh! Pulse! 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 E aí Ó, o canhão atirou, hein? Nunca critiquei, velho Surpresa, motherfucker Flanqueado por artilharia Só o impero, pode fazer isso Fire! Ficar treto aqui nos pontos, né? A gente tá tranquilo Mais um general tá caindo Montante É só hora de brilhar, garoto É só hora de brilhar, garoto Tá acabando a munição desse Substituição E tem bastante munição ainda aí O zumbi se aproximando de mim, sai de perto por hora É só hora de brilhar, garoto E só hora de brilhar, garoto E fazenda Bicina Tari Debuco geral Você está sem munição, você também Sai fora daí Você ainda tem Você está sem munição, sai fora Você está muito machucado, você também Não dá para dar charge, tem um monte de tropa ali atrás Um pequeno que está acabeçando o mundo aqui Opa, opa, opa A vampira que estava sumida chegou Podem imaginar que ela correu aí, é foda No dead, sir Shells Guns of Nul Crews of Cannes Go Look out By Ulrich's wrath Enemy wizard That's an orc For the emperor Take the ground Quick march By the hammer Standing point The battle By Ulrich's wrath Yes sir Quick lane Vamos aqui que eles se afastando assim Está prejudicando Vamos general, volta aí Vamos lá Ah meu creio está conseguindo atirar aqui atrás Tá atirando aqui nessa galera aqui, ó Um avanço! Um avanço! Pegue a lenda! A truta do Estado está pronta! Formação! Por Galmaraz! Não se preocupe! Pegue-me! Um avanço! Um avanço! O SIGMAR chamou! As armas prontas prontas prontas! O SIGMAR guia o nosso fogo! De vez em quando! O poder do Império! Muito bem! O vampiro morreu aqui! Pelo menos! Não se preocupe! A última infantaria que está aqui atrás da gente! O Spiroman! Vamos! O Besteira é o último recurso! É o último recurso! Vou deixar o cara aqui atrás só para ele dar o debuff de corpo a corpo! Prontos para a munição! Vamos começar a ter um Cavaleiro Negro! Vai ter o armadilho aqui também, então tá de boa. Vai ter que escolher um lado pra bater, amigão. Esses caras tem um besteira da Silvana, eu não acredito. E mais um grupo de morcegos ainda. Spearman, faça a posição! Missiles vão voar! Sigma, guia o fogo! Spearman, faça a terra! Fala não! Beleza! Fgate com minha equipa! Traga o time! Pronto para sugerir! Toma a munição aqui! Substitui! Boa, information! Crapos marches! Abra! A ruta do time! Então acerta lá, canhão! O montante matou 350 já, velho. Vamos agora! Para a batalha! Nós somos 6 passos! As tropas do estado estão prontos! Detachamentos estão prontos! Estão prontos! O Império é seu! Eu coloquei, coloquei uma galerinha lá adicional agora. Vamos agora! Vamos agora! Estamos prontos! Sim, General! Olha o arquivo que eu pedi para ficar aqui, mano. Acabou a munição de todos. Suas armas são suas! Prontos para a ordem! Vamos fazer um debuff no corpo a corpo da galera aqui. A Mãe! 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 O Autor te matou 400. A Mãe! 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 Capitão obrigado pelo follow! Aweiting orders. Sigma! Oric Sigma. Aplias. Ready to fire. Take aim. Sigma call. Take the ground. Quick march. Pô, vou meter um ataque kamikazas ali daqui a pouco, hein, velho. Estou pensando seriamente. Só tem zumbi ali agora, velho. Não vai me alcançar. Mas eu vou fazer ataque kamikazas pra pegar os arqueiros lá atrás. Assim que os cavaleiros morreram. Tá, vamos ali pegar agora esse besteiro e depois a gente volta pra cá, velho. Como diria o Lord Falcad lá do Othrak, pode ser que alguns de vocês morram no processo, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Vamo, montante matou o 487. Archelector! Vamo, montante! Vamo, montante! Pronto! O que você acha? Não tem um amiguinho, é pra você. Agora deixa, tá vindo uma galera aqui, velho. Caralho, vocês são muito bêbados nas ordens, sério. Gente, é só virar pro lado e atirar. Meu Deus do céu, cara. É impossível, né, velho. Não tem como, velho. Não tem como, é de propósito. É de propósito um negócio desse, velho. É muito canal boom, né, velho. O que você acha, velho? Um grande canão! Pronto? Pegue a posição! Para o Heldenhammer! Helpedeiros! Para o Heldenhammer! Já chegou uma ambulância pra mim, que quase tá no negócio, essa batalha. Feio! Esqueça-los! Pronto para a guerra! Feio, amigos! Estão ansiosos para a batalha! Ei, velho! Os irmãos do Sigmar, ataca! Sim, despegue! 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 Pega o cavalinho, pega o cavalinho. Não é muito mais ajuda. Só pra fazer escorrer. Se eu escorrer pra trás, calma essas pra mim. Sinto o cheiro de desistência? O que que é isso, hein? Meu Deus do céu. Caralho, velho. Eu nem acredito. Foi só chegar as carruagens putas ali que os cavalos é. Melhor a gente parar, né? Deixa quieto. Ah, só 27 minutos de batalha. Heróica! Repito. Heróica! Cê é louco, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau.